Ready to give miracle? Ready to give miracle? Yes, I'm looking for my miracle. Just do it. Just do it. Nós estamos aqui hoje na Graciosa pra falar sobre os óculos que estão bombando mundialmente falando. Nada melhor do que um papo com Gislana Saraiva pra falar com a gente, mostrar tudo o que está acontecendo no mundo da moda dos óculos e das grandes grises. Gislana, me diz uma coisa. O que é que está acontecendo? O que é que está bombando? O que está bombando no momento, no mundo inteiro, seja no verão europeu quanto no Brasil, são os óculos com as cores cítricas. Eles acompanham toda a moda de roupa, como de bolsa, os acessórios. Porque os acessórios, eles enriquecem o seu look no dia a dia e também protegem a sua visão. Os óculos aviadores continuam em ênfase no mundo inteiro, só que eles estão incrementando os óculos, deixando eles mais sofisticados. com as cores cítricas, com detalhes em couro, com muito dourado, com as lentes, eles estão melhorando a cada dia a tecnologia das lentes, dos óculos aviadores. Isso é ótimo por conta da incidência dos raios solares. As lentes todas, a maioria dos óculos agora, vem com as lentes polarizadas, que você tem mais nitidez nas cores. e tem as lentes fotocromáticas, que os óculos de sol estão vindo, dando conforto e estética à visão do consumidor, a visão que quer usar um óculos de grife, mas que traz os benefícios da saúde. Os óculos que você sai, tem uma tonalidade, e ele escurece de acordo com os raios solares. Ai, que bacana, maravilhoso, né? Porque você sai de dia, e aí ele vai se adequando à luz, né? À luz, exatamente. Ele vai se adaptando à luz. Você tá com óculos, um Ray-Ban dourado com a lente. As lentes estão vindo semi-espelhadas, estão vindo espelhadas, estão vindo degradê. Quer dizer que pode tudo? Pode tudo. Me diga uma coisa, Gislana, eu gostaria que você falasse em especial por um óculos, sobre um óculos que me chamou muito a atenção quando eu cheguei aqui. Dentre tantos outros, né? Que a gente enlouquece aqui dentro. Esse óculos Chanel em couro, você tem... Como eu falei, a tendência da lente espelhada, com toda a proteção, e você tem a opção de usar ele com o couro, detalhe em couro, como sem o detalhe em couro. Então, esse é um óculos que acompanha todo o trabalho de metalacê, dos acessórios da Chanel, a coleção atual. Claudio, está em todos os verões. Agora está no verão em Saint-Tropez, no verão em Biza, em Cannes, em todo lugar da Europa. Então, as grandes personalidades estão usando esse óculos. Ele veio na versão branca, ele veio na versão preta, ele veio no metalacê natural, ele veio no metalacê marrom. Outra coisa que eu achei linda, foi também um detalhe, a gente sabe que as onças estão em evidência, e eu vi um óculos lindo, com detalhe de onça. Eu ia falar agora nesse óculos, esse óculos é uma joia, porque ele é um óculos Cartier, para você ver como os acessórios estão mais ricos. Essa lente é uma lente polarizada, que lhe dá toda a nitidez das cores do sol, e ela é praticamente uma peça limitada da Cartier, que vem um símbolo da Panthère, que é o Panthère de Cartier, que é um símbolo da Cartier mundialmente. Então, assim, existem joias com essa Pantera, existem bolsas com essa Pantera, existe cada detalhe da Cartier, inclusive na alta relogiaria suíça, com o detalhe da Pantera. E são unissex? Unissex, unissex. Hoje não tem mais o óculos feminino e o masculino. As mulheres, elas aderiram ao estilo homem, ao óculos aviador, ao óculos grande, ao relógio grande. Então, o homem é que ele está se modernizando, é que tem óculos para o novo homem moderno. E cada dia que passa, eles estão querendo o que é mais moderno. Eles estão usando cores, cores vivas, detalhes em vermelho, detalhes brancos, eles estão cada vez mais metrossexuais. Outra coisa que a gente nota é que cada vez mais as celebridades, elas estão criando também linhas de óculos, né? Não só de óculos, mas óculos, relógio, roupa, como é o caso de Madonna, né? Que a Dolce & Gabbana criou, junto com Madonna, uma linha. E eu achei lindo esse óculos, que é o estilo gatinho, o estilo retrô. E é um óculos maravilhoso, né? Um design diferenciado. Porque as grandes celebridades mundiais, elas deram entrevista e muita coisa moda estavam associadas a elas. Mas o que elas mais se identificavam era com os acessórios. Então, foram convidados por grandes estilistas, que geralmente eles sempre fazem vestidos para ir ao Oscar, como o Dolce & Gabbana. E elas foram convidadas a ter uma linha com o nome delas, porque elas querem a cada look estar com óculos diferentes. Porque no verão europeu, eles são assim, eles usam cores vivas. O brasileiro antes queria o marrom e o preto. Hoje, as mulheres brasileiras, os homens, querem cores diferentes. É verdade. Então, assim, eles lançaram, começaram mais com a linha retrô, né? Mas tem todas as cores de óculos da Madonna, tem com cores cítricas, com cores vivas. E praticamente todas as celebridades mundiais estão entrando na onda dos acessórios, não só das roupas. Então, eu gostaria agora, infelizmente, a nossa conversa com a Gislana está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer à Gislana por ter recebido o programa aqui na Graciosa, da amiga carinhosa Gislana, e dizer que se você quer um óculos bacana, que você quer se sentir bem, se você quer ficar mais bonita, vem aqui na Graciosa, e com certeza, seu objetivo será alcançado, amiga. Muito obrigada. Tchau. 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 Amém.